O que modificou o beat é o Manoloche Eita, é a metralha dos baile, só o Mandelão É o DJ Manoloche, é Fafa Bora, 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 tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Príncipe ZS O mano vendendo, lucrando, paforando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lanzinho escondido, romposo e proibido, a navinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar CD, do sapatão e mais Connect Audio Car De Rio Verde, Goiás DJ, ah, 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 ah Alexandre Borges Alexandre Borges DJ e Jim R.B. Ai, da linda, quebra, bora, bora Ai, da linda, quebra, bora Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí, a boa é nós dois em a vontade Platin, consegue isso, um trapo e fazer uma sacanagem E aí, a boa é nós fazer a vontade Platin, consegue isso, um trapo E aí, a boa é nós dois em a vontade Platin, consegue isso, um trapo Platin, consegue isso, um trapo E aí, a boa é nós dois em a vontade Platin, consegue isso, um trapo E aí, a boa é nós dois em a vontade Fecha dez até comigo, eu desativo até meu zai Paro de beber, paro de ir pra baile Largo tudo isso, paro pra sacanagem Mas se ficar me iludindo, eu vou te dar o papagoda CD, Gol Safadão E mais, Conect Audio Car Eu vou com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Que tá fico de transa Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Eu tô no bailão de quebra e ela encostar Começa a jogar na cara e não vai dar Vou levar lá pro barraco e vou madeirar Vou levar lá pro barraco e vou madeirar Alexandre Marges B.J. e Gino R.B. É Pau Pau É Pau É Pau É Pau Tá Cheiro Fica de foto, fica de foto, fica de foto e choca Solte o bloco na sent欢, pra que toda noite inteira Covendo aqui, toque pra derrubar, tô de puta dentro Do seu cross, saia naquela loucão, suna draciolera Do seu cross, saia naquela loucão, suna draciolera Do seu cross, saia naquela loucão, suna draciolera Do seu cross, saia naquela loucão, suna draciolera